O velho Leon Tolstói fugiu de casa aos 80 anos e foi morrer na gare de Astapovo. Com certeza sentou-se a um velho banco, um desses velhos bancos lustrosos pelo uso que existem em todas as estaçõezinhas pobres do mundo. Contra uma parede nua, sentou-se e sorriu amargamente, pensando que em toda sua vida apenas restava de seu a glória. Esse irrisório chocalho cheio de guisos e fitinhas coloridas nas mãos esclerosadas de um caduco. E então a morte, ao vê-lo tão sozinho aquela hora na estação deserta, julgou que ele estivesse ali à sua espera, quando apenas sentara para descansar um pouco. A morte chegou, na sua antiga locomotiva. Ela sempre chega pontualmente na hora incerta. Mas talvez não pensou em nada disso o grande velho. E quem sabe se até não morreu feliz? Ele fugiu. Ele fugiu. Ele fugiu de casa. Ele fugiu de casa aos 80 anos de idade. Não são todos que realizam os velhos sonhos da infância. Mário Quintana é o autor do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde, Marcos Pache, professor de literatura da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e crítico literário. E Rafael Mendes, escritor e mestre em literatura brasileira. Sejam bem-vindos. Obrigado. Para falar dos poetas em geral, quando a gente conversa sobre eles aqui no Ciência e Letras, geralmente eu começo pela infância. Aqueles momentos, aquelas paisagens da infância que marcaram o poeta. Já Quintana, me parece que isso é meio redundante, porque este menino, Quintana, me parece que está presente na obra inteira dele. E ele se refere a isso em uma das poucas entrevistas que eu consegui achar, essa criança que está sempre presente. Você acha que é por aí que a gente começa a entender? Até no Gare de Estapovo, ele diz que ele realizou um sonho da infância. Sim. Inclusive, o Alexei Bueno, que é um poeta e historiador da poesia brasileira, diz num livro intitulado Uma História da Poesia Brasileira, ele usa uma expressão muito feliz para falar da poesia do Quintana. Ele se refere a ela como um carro a céu. Por quê? Por conta do seu caráter circular. Então, alguns temas e formas muito explorados no início da sua trajetória, também o serão num ponto médio e também o serão ao fim. De modo que a infância, a tematização da infância confirma isso. Já a partir de A Rua dos Cataventos até o fim das suas, até as suas últimas publicações. A ponto, às vezes, até de ele repetir poemas também, né? Sim, sim. E como ele teve muitas antologias também, né? A forma de agrupar poemas, ele sempre foi muito atento a isso, né? Sim. Da primeira vez em que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois de cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. E hoje, dos meus cadáveres, eu sou o mais desnudo, o que não tem mais nada. Arde um toco de vela amarelada como o único bem que me ficou. Vim de corvos, chacais, ladrões da estrada. Rá desta mão, avaramente adunca, ninguém há de arrancar-me a luz sagrada. Aves da noite, asas do horror, voe jai, que a luz trêmula e triste como um ai, a luz do morto não se apaga nunca. Que é da Rua dos Cataventos, né? Sim, sim. Desses 35 sonetos. Que é um livro muito tematizado pela infância. Há uma espécie de homem formado adulto, posto a uma janela, olhando para o horizonte e também olhando para si próprio. E ao olhar para si próprio, consegue captar o que ficou da infância ou aquilo que não ficou. É apenas memória. E tem uma densidade, né? Tanto aqui quanto até no próprio Gari de Astapovo, com a chegada da morte, que meio que desmistifica essa coisa do Quintana, que ele era apenas um poeta da leveza. Claro que o cotidiano está sempre presente, mas o lirismo é uma coisa impressionante, né? Eu acho que esses dois fatores vão convivendo ao longo dessa poesia e sempre entremeados de maneira suave, sim, de maneira leve, sim. Mesmo quando entra essa questão mais obscura, ou mesmo a morte em si, né? Que é um tema que ele gosta muito, aliás, né? Você pegou o livrinho aí? Pois é, eu gostaria de ler um poema do livro Canções, chamado Pequena Crônica Policial, porque é um poema que tematiza a infância, mas que a apresenta por uma perspectiva algo trágica, né? Então, para confirmar o que você havia dito, que nem sempre o Quintana é esse poeta da leveza quase gratuita, quase banal, como se a sua poesia fosse sempre algo cor-de-rosa, né? Diz assim, Jazia no chão, sem vida, e estava toda pintada, nem a morte lhe emprestara a sua grave beleza. Com fria curiosidade, vinha gente a espiar-lhe a cara, as fundas marca da idade, das canseiras, da bebida. Triste da mulher perdida, que um marinheiro esfaqueara. Vieram os homens de branco, foi levada ao necrotério. E quando abriam, na mesa, o seu corpo sem mistério, que linda e alegre menina entrou correndo no céu. Lá continuou como era, antes que o mundo lhe desse a sua maldita sina, sem nada saber da vida, de vícios ou de perigos, sem nada saber de nada. Com a sua trança comprida, os seus sonhos de menina, os seus sapatos antigos. Agora vamos ter que deixar um pouco a coisa mais leve também, né? Sim, claro. Porque ao mesmo tempo, o Quintana também é esse poeta que você ouviu alguns poemas dele, a grande maioria dos poemas dele, você imediatamente reconhece que é Quintana. Sim, sim. E a própria Tânia, que organizou essa coletânea da poesia completa, diz que a lírica se estabelece imediata e afetivamente em quem ouve. Sim. Como é que ele te apaixonou? Como é que ele te capturou? Eu acho que da mesma forma que a maioria do povo brasileiro, digamos assim, que percebe essa reverberação do Quintana na cultura brasileira mesmo. Porque o Quintana, acho que ele rompe uma barreira, que é, antes de tudo, a barreira do regionalismo. O crítico Antônio Carlos Sequin, que foi nosso mestre, inclusive, diz uma coisa interessante a esse respeito. Ele diz que os poetas do eixo Rio-São Paulo, os cariocas, os paulistas, são os únicos que não precisam apresentar carteira de identidade. Você não diz o poeta carioca, Vinícius de Moraes, você não diz o poeta paulista, o Jô de Andrade, mas esses epítetos, às vezes, acabam sendo necessários para você identificar, ou comum para você identificar, João Cabral, o poeta pernambucano, João Cabral, ou o poeta gaúcho, Mário Quintana. E eu acho que isso, aos poucos, vem se perdendo. Eu acho que Mário Quintana se estabelece cada vez mais na cultura, de modo que isso fica de lado mesmo. Tanto é que a gente verifica nas redes sociais e tal, que Clarice Lispector, Caio Fernando Abreu, outro gaúcho. Justamente. E Mário Quintana são nomes que, recursivamente, as pessoas citam. Às vezes, sem a precisa fonte, se aquilo de fato é Mário Quintana. Mas, enfim, é um nome que se estabelece já no nosso convívio. E aí, eu acho muito interessante, finalmente, a poesia se estabelecer no convívio social. Eu acho que esse é um mérito do Quintana, como de muitos poucos poetas. Ele dizia que não era gaúcho, que ele era rio-grandense, né? Porque ele achava que ser gaúcho era uma coisa muito estereotipada. Ele dizia que gaúcho era da fronteira. E ele era do Alegrete, que era a fronteira. O mapa. Olha o mapa da cidade como quem examinasse a anatomia de um corpo. É nem que fosse o meu corpo. Sinto uma dor infinita das ruas de Porto Alegre, onde jamais passarei. Há tanta esquina esquisita, tanta nuança de paredes, há tanta moça bonita nas ruas que não andei. E há uma rua encantada que nem em sonho sonhei. Quando eu for um dia desses, poeira ou folha elevada no vento da madrugada, serei um pouco do nada, invisível, delicioso, que faz com que o teu ar pareça mais um olhar suave, mistério amoroso, cidade de meu andar, desde já tão longo o dar e talvez de meu repouso. A paixão dele por Porto Alegre, mesmo sem ser esse, sem carregar esse regionalismo, ela é fundamental, né? Até da maneira com que ele vivia nos hotéis, nos quartos de hotéis, né? Que é curioso, né? Uma pessoa que vivia sempre só e acompanhada por viver em quartos de hotéis, como ele dizia. É, justamente. Isso é um dado bastante curioso da biografia do Mário Quintana, porque ele parece, nesse sentido, no sentido da habitação cidadina, no sentido de alguém que muito provavelmente espera constituir família, ter um lar, ele parece alguém meio gauche, né? Porque ele mora em um hotel que é, há um só tempo, né? Uma espécie de moradia provisória muito típica do espaço urbano, mas que carrega algo de misterioso também, algo de oculto. É como se ele fosse um poeta sem casa, né? Um poeta sem um lugar específico, né? Ele dizia que morava dentro dele mesmo, portanto. Sim, é, justamente. E isso já bastava, né? E essa questão dele ser um poeta sem casa, ele passou muitos anos, né? vivendo no Hotel Majestic. Sim, sim. Perfeito? E que mais tarde passou a ser agora, não é? A Casa de Cultura Mário Quintana. Mário Quintana. Então, foi um poeta sem casa, que hoje... A casa é dele para sempre, né? A casa é dele para sempre. E ao mesmo tempo de todos, porque é uma casa de cultura pública. Justamente. Inclusive, se tornou dele, absorveu o nome dele, quando ele ainda era vivo, mas não morava lá. Pois é. Era a casa dele sem ser dele. Ele teve que sair de lá por causa disso, porque o móvel foi tombado. E aí, uma coisa interessante, ele foi morar num apartamento do Falcão, que é um outro jogador gaúcho, né? Pois é, que cedeu o quarto para ele, em sistema de uso fruto. Então, também aí vai um outro paradoxo. Isso quer dizer, esse sujeito meio oculto, que não tem um lugar específico, ele ganha uma espécie de hospedagem vitalícia, porque ele se torna um patrimônio da cidade, né? De uma cidade da qual ele não é um habitante originário, né? Porque ele é de alegrete. E da cidade na qual ele figura, de certa maneira, sem um paradeiro fixo, né? Isso é um dado muito curioso. Isso é um dado poético da biografia do Quintana. Que é uma biografia também sem grandes reviravoltas, né? Pois é. Às vezes a gente pega uns poetas, por exemplo, o Manuel Bandeira, desenganado, aos 18 anos de idade, e aquilo marcou a poesia. O Quintana não tem isso, né? Acho que a coisa mais revolucionária dele nesse sentido de balançar a vida foi a paixão dele pela Bruna Lombardi, que quem é daquela época lembra, né? Que realmente ela balançou o Brasil e eles eram muito amigos. Os escritores gaúchos, em geral, eles fazem um culto a certas personalidades midiáticas, né? Me ocorre agora o Veríssimo, o Luiz Fernando Veríssimo, que escreve para jornal e tudo mais. O filho do Érico. Isso, justamente. Que toma como sua musa a Patrícia Poeta, que é uma apresentadora de telejornal, né? É. E guardadas as devidas proporções, né? A Bruna, quando apareceu naquela época, ela realmente foi um... Sim, sim, sim. Uma mulher de beleza muito chamativa que escreve poesia também. Que escreve poesia. Ela tem mais de um livro de poemas e tem uns poemas bem interessantes. Esse livrinho aqui, são 130 historinhas compiladas e adaptadas por Joalim Fonseca. Ele chama Hora Bolas, é o humor de Mário Quintana, né? Que são algumas historinhas que aconteceram com ele. Numa delas, ele fala que ele foi numa... Era uma tarde de autógrafos em que ela estava autografando também. E ele é o lado e que estava sempre cheio de gente. Depois ele foi autografar sozinho, parece que em Bagé. E ninguém deu muita bola para ele. Aí ele mandou uma carta para ela, assim... Só deram atenção para mim porque tu estavas comigo. Esse é o Quintana, né? Sempre bem humorado, mas... Renegado três vezes pela Academia Brasileira de Letras. Pois é. A gente vai tentar entender por que no próximo bloco. Não sai daí. A gente volta já. Mário Quintana é o autor do Ciência e Letras de hoje comigo. No estúdio do Canal Saúde, Marcos Pache e Rafael Mendes. Vou só dar, antes da gente falar da questão da academia, só dar mais umas informações aqui. Aprendeu a ler com o pai, soletrando as manchetes do Correio do Povo, que é um jornal onde ele vai trabalhar posteriormente, de 53 a 1980. O pai morreu em 1926, ele tinha 20 anos, e a mãe logo em seguida, um ano depois. Que eu acho que são dados importantes, mas que não transformaram ele, de forma alguma, num poeta amargo. Sim. Mas o fato de ter perdido três vezes na indicação para a Academia Brasileira de Letras, ele se refere a uma tragédia. E parou de concorrer porque ele disse que se concorresse mais, se transformaria numa comédia. Sim. Com o velho bom humor dele. E ao mesmo tempo, o termo Quintanares, que virou um substantivo, né? Quintanares, que foi cunhado por ele num poema, também foi usado por Manuel Bandeira numa homenagem, né? Sim. Na própria Academia. Sim. Membro da Academia Brasileira de Letras, faz uma recepção a Mário Quintana, e para a ocasião ele escreveu o poema intitulado A Mário Quintana. Meu Quintana, os teus cantares não são, Quintana, cantares. São, Quintana, quintanares. Quinta essência de cantares, insólitos e singulares. Cantares? Não, quintanares. Quer livres, quer regulares, abrem sempre os teus cantares, como flor de quintanares. São cantigas sem esgares, onde as lágrimas são mares de amor, os teus quintanares. São feitos esses cantares de um tudo-nada. Ao falares, luzem estrelas e luares. São para dizer em bares, como em mansões seculares. Quintana, os teus quintanares. Sim, em bares, onde os pares se beijam sem que repares, que são casais exemplares. E quer no pudor dos lares, quer no horror dos lupanares, cheiram sempre os teus cantares. Ao ar dos melhores ares, pois são simples e invulgares, Quintana, os teus quintanares. Por isso peço não pares, Quintana, nos teus cantares. Perdão, digo quintanares. Manuel Bandeira. Eu acho bacana aí você perceber a fluência que o Arredondilha Maior emprega nesse poema e a rima recorrente, repetitiva e única, que estabelece essa dicção fluente mesmo. Inclusive, ao mesmo tempo, essa coloquialidade que é a própria do próprio... Ele fez um poema do Quintana. Ele quintanou, né? Para homenageá-lo, ele quintanou. E muito própria do próprio Manuel Bandeira, né? Justamente. Essa tendência ao coloquial, à informalidade, a uma literatura mais voltada para o universo popular. E ele também tem um momento, vários momentos em vários livros, em que ele volta a poesia dele para as crianças. Por mais que ele diga que ele não fez esforço nenhum para isso. E tem a ver com a questão da rima, ele conta, né? Porque a gente, quando é criança, diz Gabriela, cara de panela, João, cara de feijão, que são os dois exemplos que ele usa nessa entrevista que eu assisti dele, que por isso as crianças logo se identificaram com algumas poesias em que ele usou a rima. Mas é interessante ver, né? Como esse poeta, que tem essa infância constante nele, também chega muito próximo das crianças. Sim. E também prazer lido nos bares. Me parece, às vezes, que o Quintana, ele não tem lugar onde ele não possa estar. Quando o Fabrício Capine já fala a respeito do Quintana, na ocasião da comemoração dos 80 anos do Quintana, ele, pra estabelecer uma espécie de perfil do Quintana, ele fala de uma recorrência de reticências simbolistas, de um saudosismo romântico, e fala dessa reverberação também das cantigas infantis, né? E, sobretudo, na presença dos diminutivos na poesia. Que aí, vale lembrar, né? Acho que o poema mais popular do Quintana, que traz os versos, né? Eles passarão, eu passarinho. Todos eles que estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Que, segundo consta, remete justamente a essa questão da academia, da recursiva negação, a entrada dele. Eu nunca tinha pensado nisso. Porque esse é o único poema que eu sei de cor, na vida, é. Canção de um dia de vento. O vento vinha ventando pelas cortinas de tule. As mãos da menina morta estão varadas de luz. No colo, juntos, refúgio em coração, âncora e cruz. Nunca a água foi tão pura. Quem a teria abençoado? Nunca o pão de cada dia teve um gosto mais sagrado. E o vento vinha ventando pelas cortinas de tule. Menos um lugar na mesa, mais um nome na oração. Daqui consigo levar a cruz, âncora e coração. E o vento vinha ventando. Daquela de cujas penas só os anjos saberão. Essa é uma das canções, né? Teve, que a gente falou da rua dos cataventos, depois as canções, são várias canções que ele tem, que são versos livres, né? Que ele já traz, que é um livro de 46. Em 47 teve Sapato Florido, que é prosa poética, que ele usa muito, né? Onde ele diz que amar é mudar a alma de casa. Depois Espelho Mágico, onde ele usa quartetos. E o aprendiz de feiticeiro, que é tido como um dos melhores livros dele, inclusive pelo Bandeira, pelo Drummond. Será que a gente pode localizar isso? Ou isso é só realmente mesmo uma forma de estudar a obra dele? É, a gente pode tomar isso também para remeter ao que o Rafael falou, a respeito da persona do Mário Quintana, que não é uma persona fechada ou definível de maneira perempitória, né? De maneira decisiva. É muito interessante perceber que muitos poetas brasileiros, nas suas estreias, já falamos aqui a respeito do Jorge Lima, isso também acontece com a Cecília Meirelles, são poetas que estreiam muito jovens e escrevem de maneira muito associada ao tradicionalismo. E, em geral, costuma haver uma negação desses poetas em relação às suas primeiras obras. O Quintana, ele estreia com o livro de Sonetos, A Rua dos Cataventos, mas não acontece essa negação. O que está no seu primeiro livro, apesar de ser necessário fazer a ressalva, ele não estreia tão jovem assim, ele estreia com 34 anos aproximadamente, O Quintana não só não nega esse livro, como é possível verificar que ele leva para a sua poesia posterior uma série de motivos e também formas que se encontram ali. Então, apesar de ser identificável um ou outro ponto maior ao longo da sua trajetória bibliográfica, nós podemos verificar que não há uma dissonância muito grande entre um livro e outro, seja em relação a questões formais, seja em relação mesmo à qualidade dos textos. A despeito desse primeiro livro ser um livro exclusivamente de Sonetos, ele afirma em entrevista que na obra dele não houve progressão, não houve mais evolução, ele afirma que não houve isso. Então, ele coloca tudo no mesmo nível. Sim, sim. Sempre fui eu mesmo, ele diz, né? Eu adoro essas... Ele resolve esses assuntos de uma maneira tão simples, né? Tão rápida, com as frases tão simples e lapidárias. É, chega a ser invejável. Aliás, falando em lapidário, me lembrei de quando ele foi homenageado numa placa de bronze e disseram, Quintana, escreve uma frase para botar na placa de bronze. Porque é, um engano em bronze é um engano eterno. Está lá, até hoje. Está lá, em Porto Alegre. Caderno H, que é um livro de 73, que tem a ver com o que ele publicava na sessão, Caderno H, do Correio do Povo, que para quem é gaúcho, o Correio do Povo é um jornal muito afetivo. E tem umas frases que eu adoro do Caderno H. Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Imaginação é a memória que enlouqueceu. Amizade, quando o silêncio há dois, não se torna incômodo. Amor, quando o silêncio há dois, torna-se cômodo. O tempo é um ponto de vista dos relógios. E o mais feroz dos animais domésticos é o relógio da parede. Conheço um que já devorou três gerações da minha família. Essa coisa do tempo é uma coisa recorrente na obra dele. E muitas vezes falando de relógio também, né? De que não adianta a gente querer segurar o tempo. Acho que tem aí também um olhar de uma pessoa que viveu bastante, especialmente antigamente, aos 88 anos. E que sempre esteve meio de bem, me parece, com a vida, com o tempo, com a morte. Sim. É possível identificar alguns momentos de certa nostalgia na obra dele, mas isso não aparece de modo absolutamente consumado. Como se fosse possível observar uma espécie de pessimismo, um olhar niilista em relação à existência, por conta da passagem do tempo. Parece uma questão bem resolvida para ele, como algumas outras que citamos aqui. Havia uma escada que parava, de repente, no ar. Havia uma porta que dava para não se saber o quê. Havia um relógio onde a morte tricotava o tempo. Mas havia um arroio correndo entre os dedos buliçosos dos pés e pássaros pousados na pauta dos fios do telégrafo. E o vento, o vento que vinha desde o princípio do mundo, estava brincando com os teus cabelos. O tempo e o vento, para o Érico Veríssimo, que você citou o filho aqui, né? E assim a gente termina o nosso bate-papo sobre esse rio-grandense chamado Mário Quintana. E que eu acho que, por mais que ele tenha o seu valor estabelecido, ele ainda precisa ser mais descoberto. Porque há nele toda essa densidade que a gente levantou aqui em algum momento. E há nele toda essa felicidade, essa alegria. Quando você ouve determinadas poesias dele, você imediatamente sorri. E eu acho que essas diversas formas de estar no mundo que ele traz para a gente são fundamentais para esse mundo. Que falta poesia, né? Sim. Então que tenhamos mais Mário Quintana. Obrigadíssimo pela presença de vocês. Obrigado. Obrigado. O programa Ciência e Letras da Fundação Oswaldo Cruz é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato, mandar sua crítica ou sugestão de leitura. Nosso telefone é 0800 701 8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Para entrar em contato com a editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br barra editora ou ligue para 21 3882 9007. A gente se vê no próximo programa. A gente se vê no próximo programa.